que continua diferente a rotina do bairro da Praz para quem precisa do transporte público na capital por conta da violência. Nesse começo de semana, os moradores da região precisam caminhar para conseguir pegar onde. Por quê? Violência. No sábado agora, mais uma troca de tiros lá na região. O Marcos, estou aí com você, brilhando no telão do Bom Dia Bahia, mostrando a situação triste e lamentável do bairro da Paz, mais ou menos moradores sem acesso ao transporte público por conta da violência. Bom dia. Bom dia, Cazé. Bom dia para quem está acompanhando o nosso programa. Uma ótima semana. A semana começa aqui no bairro da Paz, sem transporte público, por conta de troca de tiros entre policiais que chegaram na última sexta-feira e um homem morreu, conhecido como Reginaldo, irmão do Mickey, que foi morto no dia 25 de outubro. E com o Mickey também foi apreendido um fuzil. Cazé, a gente volta a falar da rotina do bairro da Paz, que desde o dia 11 de outubro, desde a morte de Cebola, um líder do tráfico de drogas aqui do bairro da Paz foi morto, que no dia 14, um ônibus foi incendiado. Mais uma vez, foi a primeira vez nesse período que o bairro da Paz ficou sem transporte público. O policiamento foi reforçado com equipes da Rondesp, unidade móveis da polícia militar. E no dia 25, a Mickey, que ordenou que esse ônibus foi incendiado, ela morreu em confronto com policiais e um fuzil foi apreendido. No dia 28 de outubro, Orlando também foi morto em confronto com policiais e mais uma vez ficou sem transporte público aqui no bairro da Paz. E a comunidade fica sem transporte público, precisa andar. Imagine aí quem precisa ir para a escola, estudar, ir para o médico, ir para o trabalho, fazer suas atividades pessoais, precisa andar mais de 30 minutos. A C. Ferreira está mostrando algumas pessoas que estão vindo aqui para a Avenida Paralela, aqui na entrada do bairro da Paz, para poder pegar o transporte público na manhã desta segunda-feira. A gente vê também equipes do Batalhão Gêmeos, reforçando a segurança aqui no ponto de ônibus, equipes da polícia militar, da equipe da 82, da 15ª Companhia Independente, e chegou também uma unidade móvel. A gente vai caminhar um pouquinho aqui, A C, para mostrar, tentar falar com algumas pessoas, e até mesmo os policiais que estão aqui, reforçando a segurança na manhã desta segunda-feira. Porque a gente sabe, né, Cazé? Imagine só, as pessoas que precisam acordar de madrugada para poder pegar o transporte público, precisam caminhar entre 15 e 30 minutos. E hoje a rotina é modificada por conta dessas pessoas que, infelizmente, colocam terror na comunidade, que diz que é a favor da comunidade, mas, na realidade, eles colocam medo, aterrorizam. Com a chegada da polícia, esses homens saem. A gente está aqui também com o Tenente do Batalhão Gêmeos para falar um pouco também sobre a rotina e reforçando a segurança sem mostrar o rosto. Bom, tranquilo. Bom dia a todos. A gente está aqui com o Guaranições do Batalhão Gêmeos justamente para fazer um policiamento preventivo, ostensivo, para proteger tanto os usuários do transporte coletivo quanto os passageiros, os funcionários e demais cidadãos. Tenente, a gente sabe que após a morte desses criminosos que são envolvidos com essas facções criminosas, esses homens começam a ordenar que esses ônibus sejam incendiados, como aconteceu aqui no último dia 14. Isso, mas aqui a polícia militar trabalha ostensivamente com a repressão qualificada justamente para evitar que ações dessa natureza aconteçam e prevenir também todos os tipos de delitos, não apenas envolvendo questões de coletivo, mas que é a finalidade principal do nosso batalhão é justamente o coletivo. A gente está aqui justamente para prevenir todo e qualquer tipo de delito. Tenente, muito obrigado. Um ótimo trabalho para todos vocês. O reforço no policiamento segue aqui no Bairro da Paz e também tem uma nota da CEMOB, Cazé, falando sobre o transporte público. Eles informam que o atendimento aqui no Bairro da Paz segue suspenso desde as primeiras horas da manhã do último sábado, dia de 16 de novembro, aqui no Bairro da Paz, após registro de troca de tiros. Os ônibus que atendem a localidade seguem pela Avenida Paralela sem acessar o bairro. Agentes da CEMOB e prepostos da Integra estão monitorando e a nossa equipe segue aqui mostrando, equipes da Polícia Militar, os moradores que precisam vir aqui para o início do Bairro da Paz, no Bairro da Paralela, para poder pegar o transporte público na manhã desta segunda-feira. Depois eu volto trazendo mais informações, mostrando a rotina dos moradores na manhã desta segunda-feira. Obrigado, Marcos. Rotina complicada, lamentável. Mais uma vez, moradores do Bairro da Paz obrigados a enfrentarem a falta de transporte, ou seja, tem que andar bastante para pegar ônibus e ir para o trabalho. É aquela história, a cidade não pode parar por conta da bandidagem, policiamento reforçado na região, a festa de Paredão na sexta-feira acabou na morte de Reginaldo Costa do Santo Júnior. O irmão dele, Mickey, lembra disso? Identificado como Mickey, também foi morto em confronto com policiais lá no Bairro da Paz no dia 25 de outubro. De acordo com a PM, o confronto aconteceu por volta das 8h40. E um fuzil, munições foram apreendidos com Reginaldo Costa, que participava de facção. Após troca de tiros, os ônibus pararam de circular na região. A situação chegou a ficar mais ou menos normalizada no sábado, mas acabou o serviço sendo suspenso de novo por causa da morte do tal do Mickey e os ônibus ficaram sem circular mais ou menos no Bairro da Paz por seis dias. Lembrando que a situação já aconteceu anteriormente. Mickey é mulher, né? Não é homem, não. Está aqui falando que é homem, mas é mulher. A foto é essa de verde, né? Essa é de verde. Infelizmente, são as facções aterrorizando a população.